A partir de agora começou o adultero Outro bailão, saudade da minha filha E na loquinha solta o beat, eu roça a roça das meninas Roça, 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 roça das meninas Roça, 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 roça das meninas WM de novo Toma sentada, toma que cara Saudades né filha, Mandelon só putaria Saudades né filha, Mandelon, DJ maluquinha Saudades né filha, do Mandela putaria Saudades né filha Outro bailão, maluquinha solta o beat, eu roça a roça das meninas Roça, 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 roça das meninas Roça, 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 roça das meninas Elas, reis, peite, como média A partir de agora começou o adultero Outro bailão, saudade da minha filha E na loquinha solta o beat, eu roça a roça das meninas Roça, 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 roça das meninas Roça, roça, roça das meninas WM de novo WM de novo Toma sentada, toma que cara Toma sentada, toma que cara Quando assim, ó Saudades né filha, Mandelon só putaria Saudades né filha, Mandelon, DJ maluquinha Saudades né filha, do Mandela putaria Saudades né filha, da cor Outro bailão Maloquinha solta o beat, eu roça a roça das meninas Roça, 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 roça das meninas Roça, 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 roça das meninas Respeite com média Que maluquinha